Boa tarde, eu sou Celia Ravera, trabalho há mais de 30 anos em regularização fundiária e urbanística, continuo trabalhando e claro que eu percebo, como todos nós, a exclusão social permanente com referência ao uso das cidades. Entretanto, nos últimos tempos é muito mais profundo esse processo, onde os políticos, muitos políticos, só atuam como facilitadores para viabilizar os grandes investimentos de especulação imobiliária, com o qual o processo de exclusão social dos trabalhadores na cidade se aprofunda. Por isso, Renato V, é imprescindível continuar na Câmara dos Vereadores, porque sempre se demonstrou como um guerreiro na luta para a coletivização dos direitos na cidade.